Olá galera, professor Wagner do curso agora vai e vamos para a resolução do terceiro e último exercício da segunda fase da Unesp 2017, prova de física. Beleza galera? Espero que você tenha ido muito bem nessa prova, espero que a gente consiga lhe ajudar na resolução e na compreensão destes exercícios para que você fique super tranquilo em relação a essa prova. E nós temos uma lista gigante de aprovados. Comente os exercícios conosco, ok? Assiste a resolução e comente se eu fui bem, fui mal, fui mais ou menos, deu tudo certo. Sei lá galera, o que importa é que você está aqui aprendendo e acompanhando com a gente. Vamos ler esse exercício aí então, beleza? Só deixa eu acertar aqui a tela para a gente, para a gente poder ler o exercício juntos. Eu acho que aqui está todo mundo enxergando, tá? Vou dar uma acertada aí. Acho que está todo mundo enxergando o exercício e a gente já pode ler então, professor. Beleza. Gente, o exercício é o seguinte, o circuito representado é constituído por quatro resistores ômicos, um gerador ideal, uma chave CH de resistência elétrica desprezida e duas lâmpadas idênticas, L1 e L2, que apresentam valores nominais de tensão e potência, iguais a 40 volts e 80 watts cada. A chave pode ser ligada no ponto A ou no ponto B, fazendo funcionar apenas uma parte do circuito de cada vez. Considerando desprezíveis as resistências elétricas dos fios de ligação e de todas as conexões utilizadas, calcule a potência dissipada pelas lâmpadas L1 e L2 quando a chave é ligada no ponto A e em seguida calcule a potência dissipada em L1 e L2 quando a chave for ligada no ponto B. Então a gente vai ter duas representações, certo? Primeiro eu quero ligar a chave no ponto A. Quando a gente ligar essa chave no ponto A, o que vai acontecer? Vamos dar uma olhada aqui, cadê a fonte? A fonte está aqui, isso aqui não passa mais por aqui, não tem nada, né? Então ela vai passar aqui pela lâmpada, por esses resistores, passa por esse circuitinho, né? E vai para lá, beleza. Então o que a gente tem aqui, gente? A primeira coisa que a gente precisa descobrir nesse exercício é qual que seria a resistência dessas lâmpadas, certo? Seria o primeiro caso desse exercício, para a gente conseguir trabalhar ele. Então a resistência das duas lâmpadas pode ser calculada da seguinte forma, ó. A resistência das duas lâmpadas seria a seguinte, potência é igual ao quadrado, que é o nominal das lâmpadas, dividido pela resistência, ok? E ele fala que as lâmpadas têm valores nominais de potência e tensão 40 volts e 80 watts. Então a gente consegue, pelos valores nominais, descobrir o valor da resistência delas, pode ser? Então vai ser assim, ó, potência é 80, U é 40, então vai ficar 40 ao quadrado, dividido por R, ok? A gente pode fazer isso aqui, 80R, é igual a 40 ao quadrado, é 16, dois zeros. Bom, corta um zero com um zero, isso aqui vai ficar aqui, R, é igual a 160, dividido por 8, a resistência aqui é de 20 ohms. Pronto. A gente já tem o valor da resistência das lâmpadas, isso é ótimo, tá? A partir desse valor da resistência, a gente vai colocar a chave, então, lá na posição A novamente, tá? Com a chave na posição A, a lâmpada L1 e os dois resistores em paralelas com elas estarão em curto-circuito. Por quê? Porque eles estão ligados no mesmo ponto, galera, né? Então esses caras não participam do nosso circuito. Tá vendo aqui, ó? Quando a gente, como que a gente verifica que tá em curto? Quando eu liguei aqui, ó, esse cara aqui é ponto A, aqui também vira o ponto A. Aqui não tem nada, então aqui também é ponto A. Só que se eu pegar aqui, aqui também é ponto A, aqui também é ponto A. Ou seja, este trecho está ligado no ponto A e no ponto A. Ou seja, a corrente vai passar por ele, porque ele tá ligado no mesmo ponto. Então esse cara acaba sendo excluído do circuito. Então o circuito passa a ser analisado apenas a partir desse trecho aqui, ó. Que é, sai daqui, passa pela lâmpada, passa pelos resistores, vem aqui, sobe a chave e fecha o circuito. Então vai ser só essa região laranja, ok? Onde nós teremos todos os resistores em série. Dá uma olhada. A gente vai ter 20 ohms desse resistor vermelho, mais 10 ohms do resistor verde e mais 20 ohms da lâmpada. Então a resistência total desse circuito já pode ser calculada com a chave em A. A resistência total do circuito vai ser 20 mais 10 mais 20, vai dar 50 ohms. Ok? Então a gente vai ter 50 ohms de resistência. Sabendo que a DDP da fonte é 40 volts, isso é ótimo pra gente. Por quê? U é igual a R vezes I. U é igual a R que é... U a gente também já tem, né? Já, professor. Então vamos substituir aqui o U. Deixa eu apagar aqui. Pra gente substituir o U, ó. Como que fica? U é 40 volts. O R total é 50. A gente descobre que corrente, cara, que circula no circuito. Olha que louco. 4,0,0 aqui, porque a gente não gosta de zero, hein? 4 dividido por 5 vai dar 0,8 Ampere. Ok? 0,8 Ampere é a corrente que circula ali. Então qual que é a potência dissipada na lâmpada 2? Como que a gente pode fazer? A potência dissipada pode ser calculada agora pela corrente, né? A potência dissipada... A potência dissipada na lâmpada 2 é o quê? A potência dissipada na lâmpada 2 nada mais é, então, do que R vezes I². É o valor da sua resistência vezes a corrente que atravessa ao quadrado. Isso que vai ficar... A potência dissipada na lâmpada 2 é a sua resistência, que é de 20 Ohms, vezes a corrente ao quadrado, que é 0,8 ao quadrado. Então a potência dissipada na lâmpada 2 vai ser 20 vezes 0,64, porque 0,8 ao quadrado é 0,64. Então a potência dissipada na lâmpada 2 vai ser quanto, galera? Vai ser 2,56 watts. Ok? 2,56 watts. Tá certo isso aqui? Acho que não, né? Peraí, professor. Eu acho que você errou aqui, cara. Meu, sou filho de Deus, eu tenho minha R recontinha. Vamos arrumar aqui. Isso aqui é 0,64 vezes 20. Pô, cara, não pode dar 2, jamais, né? Isso aqui vai dar 12,8. Isso aqui, ó. 2 vezes 0,64 dá 1,28. Vezes 10 dá 12,8. Fui fazer aqui, eu tava olhando uma outra resolução. Vai tá aqui, ó. Arrumadinho pra você. Beleza? Essa é a potência dissipada na lâmpada 2 no primeiro caso. E quando a chave for ligada em B, gente? Quando a chave for ligada em B, a lâmpada 2 estará em curto-circuito. Olha lá. Vamos analisar a chave ligada em B. Volto aqui pro desenho, professor. Quando eu ligar essa chave em B, vou fazer aqui uma outra cor. Vai ficar meio bagunçado aqui. Mas espero que você me perdoe. Vou ligar a chave em B. Certo? Ó, aqui é B. Aqui é B. Aqui é B. Aqui é B. Isso aqui tá tudo em curto, cara. Então, na verdade, o que vai acontecer aqui? O que vai acontecer aqui é que a gente vai ter um sisteminha só aqui embaixo, ligado, né? É isso? É isso. É isso. Né? Ó. A fonte passaria aqui. B. Passa aqui. Passa aqui. Passa aqui. Passa aqui. Passa aqui também, né? Paralelo. Passa aqui. Passa aqui. Passa aqui. E fecha. Ela não vai atravessar essa região porque isso aqui tá em curto. Porque tudo isso aqui pertence ao ponto B. Então, a gente tem um curto aqui. Beleza? Beleza? Mostrei pra você como que funciona esse sistema. Essa parte aqui não existe. Alguém tá me perguntando aqui essa parte. Essa parte não existe porque isso aqui tá desligado. A gente vai ter só esse circuitinho aí, ó. Uma lâmpada e os dois resistores. Agora em paralelo. Então, a gente tem que fazer o quê? Bom, a lâmpada 1, ela tá conectada diretamente à fonte de tensão. Portanto, sua potência será a nominal, cara. Ó lá, tá em paralelo. E quando tá em paralelo, a DDP sobre a lâmpada é a própria DDP da fonte, que é de 40 volts. E quando ela está ligada diretamente ao terminal, ela tá recebendo tensão total, ela vai ter a potência nominal total. Então, a potência da lâmpada 1, nesse caso, é de 80 watts. Porque ela tá recebendo toda a tensão, certo? Então, toda vez que a lâmpada estiver ligada diretamente aos terminais, não há problema em relação a gente ter que analisar qualquer outro ponto. Ela recebe exatamente a potência nominal. Essa foi a resolução de mais um exercício da Unesp. Então, a Unesp trabalhou o conceito de calorimetria. Ela trabalhou a quantidade de movimento. Trabalhou um pouquinho de movimento circular, né? Alavanca. E trabalhou essa parte elétrica. Então, olha lá. Ela veio com elétrica, mecânica e calorimetria. Que é a parte de termologia. Então, foi uma prova bem interessante. Uma prova que envolveu bastante conceito. Uma prova aí que a Unesp está de parabéns pela relação de dificuldade, de cobrança e de conhecimento dos alunos. Você percebe que ela não se aprofundou muito no conhecimento conceitual. Mas ela cobrou que você conhecesse mais ou menos um geral. Ela cobrou conteúdo do primeiro ano do ensino médio na primeira questão. Cobrou conteúdo do segundo ano do ensino médio na segunda questão. E conteúdo do terceiro ano do ensino médio na terceira questão. Valorizando todo o conhecimento desenvolvido no ensino médio. Beleza? Esse é o que é o curso Agora Vai. Hashtag vem ser sucesso. Um grande abraço. E até o próximo exercício.